Música Policiais Militares do Estado de São Paulo, sou o Tenente-Coronel Paulo Ribeiro. Estamos vivendo um momento delicado em que aventureiros e irresponsáveis tentam nos conduzir para a consecução de seus objetivos espúrios. A Polícia Militar se destina à estrita obediência ao ordenamento jurídico e à defesa da dignidade humana, sendo, portanto, vedado aos seus integrantes pregar a ruptura institucional e democrática do país. O poder político só é conquistado pela via legal, o voto. Senhor governador, o senhor é o comandante maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É de sua inteira responsabilidade frear a roubos delirantes que visem a quebra da ordem disciplinar na PM de São Paulo. Por isso, caros combatentes, permaneçamos firmes e leais ao povo de São Paulo. Concentremos nossos esforços em nossa luta por melhores salários, pois esses que nos concitam a defender um presidente que nada faz pela PM estão muito bem recompensados em cargos comissionados no governo federal. Legenda Adriana Zanotto